O mestre ilustre do nosso tempo disse uma vez de forma acertada Há homens que lutam e que são bons, mas há homens que lutam uma vida inteira Esses são melhores ainda E o que falar da mulher? Sobretudo, o que falar da mulher na política? Que é ainda o local capaz de transformar a vida das pessoas No Espírito Santo, contam-se nos dedos as mulheres que marcaram a nossa história política No mundo, às vezes, ingrato da política, onde costuma haver mais espinhos que flores Mais águas turbulentas que águas mansas Algumas mulheres deviam ser tratadas com carinho e consideração Em razão do quanto já trabalharam e da capacidade que têm de superar mágoas Para seguir em frente, achando que ainda são capazes de doar energia à coletividade Solange é uma delas Tinha tudo para cuidar apenas dos interesses pessoais Mas não, ela é, como diria o mestre Uma mulher imprescindível Porque, para muitos, os resultados do seu trabalho, de alguma forma Levaram um tantinho a mais de bem-estar Como deputada estadual, e mesmo parecendo um pouco distante Não deixou de se preocupar com Viana um dia sequer Tanto que grande parte da verba a que tem direito de encaminhar Foi para Viana que ela mandou Também ajudou a liberar 6 milhões de reais para obras em 32 ruas de 17 bairros Fazendo o comércio crescer e os imóveis valorizar Ela fez o colégio, porque o colégio era velho, não tardou mais Ela fez a creche, fez o centro comunitário Precisa dela, ela é a mãe de Viana Entendeu? Ela sempre foi Nós precisamos dela de volta Eu gosto, principalmente, da administração pública Porque na administração pública você trabalha com resultados que melhoram a vida das pessoas Então é isso que me fascina Porque quando você está administrando uma empresa, uma iniciativa privada Você trabalha com lucro Você trabalha visando o crescimento da empresa, do dinheiro, o lucro real E na administração pública, esse lucro é a qualidade do serviço que você presta à população Então é você sentir realmente que você pode melhorar a vida das pessoas Como integrante da mesa diretora da Assembleia Solange se dedicou à expansão de outros municípios E foi reconhecida como a deputada que mais se dedicou ao processo que pôs fim ao pedágio da terceira ponte E que fez a casa ser ocupada durante dias por estudantes que protestavam contra a cobrança Ela soube conduzir o episódio conhecido como crise intensa Quando era prefeita, Solange deixou marcas importantes em Viana Construiu escolas, creches, ginásio de esporte, postos de saúde Entendeu que era preciso iluminar a rodovia E pavimentou um número expressivo de ruas Preparando o terreno para a cidade se tornar o que é agora Um lugar que já traz orgulho aos seus moradores Solange fez mais A Casa da Cultura, o Teatro Criou a Biblioteca Idealizou e colocou em atividade o passeio conhecido como Trem das Montanhas Depois encampado pelo governo estadual Reconhecida como boa administradora Solange conduziu com competência a economia de Viana Pegou a prefeitura com receita de apenas 700 mil reais por ano em ISS E entregou com quase 9 milhões Esses números falam de boa vontade De crescimento e de quem tem raízes e amor por essa terra Amor de verdade Uma aliança que merece ser preservada Porque não tem os vícios dos amores passageiros e responsáveis Tão em moda nos dias de hoje Ela é uma mulher politizada, consciente do papel dela Isso o povo sabe, o povo vê Está vendo Que não tem como ninguém se comparar com ela Que mulher verdadeira No que faz, no que diz Sabe a serena, tem força e raiz Solange eu nessa terra Não desisti jamais Por isso traz a certeza De avançar muito mais Solange deputado estadual 15,6,7,8 É o voto ideal Solange foi quem mais fez É da terra, é da gente É valente, é guerreiro É certeza, é capaz Ela conhece essa terra Com uma palma da mão Tem o Espírito Santo Dentro do coração E por que Paulo Artung O ex-governador que já tanto fez pelo Espírito Santo E agora é candidato outra vez Tem em Solange Uma de suas candidatas mais especiais A deputada estadual Porque ele também reconhece Do quanto essa mulher é capaz E Solange está animada É que como a maioria dos capixabas Que gostam de Paulo Artung Está convencida de que um novo ciclo De desenvolvimento vai acontecer Ah, eu imagino que vai ser um Espírito Santo Com muito desenvolvimento Com muito projeto social Com muitas pessoas se realizando Paulo Artung já mostrou Que é um bom gestor Já fez com que esse estado se desenvolvesse E nós sabemos que pode crescer muito mais O povo quer ele E o povo também quer Solange O povo de Viana está querendo Solange Se Deus quiser Ela vai ser a nossa deputada Para que Viana tenha A sua representação na Assembleia Para que Viana possa participar Desse novo momento do Espírito Santo Eu preciso do seu carinho E do seu voto Solange, deputada estadual 15,678 é o voto ideal Solange, deputada estadual 15,678 é o voto ideal Solange, deputada estadual A sua representação na Assembleia